A ação rápida e violenta dos assaltantes foi registrada pelas câmeras da mercearia. É noite, duas funcionárias e um vizinho estão na calçada, enquanto a dona se prepara para fechar. No instante em que ela começa a abaixar a porta, os criminosos chegam. Eles levantam a porta e entram. Um dos bandidos parece estar fantasiado. Ele usa uma máscara de um personagem do cinema e uma camiseta de esqueleto. É ele quem vai direto ao caixa, enquanto o outro, de cara limpa, segura a vítima. A mulher tenta reagir, mas o bandido não deixa. Ele puxa a vítima pelo braço e a joga no chão. O que aparece nas imagens já é impactante. O fato de o bandido puxar a mulher pelo braço e jogá-la no chão já chama muita atenção. Mas o que aconteceu aqui, depois que ela caiu e que as câmeras não registraram, foi ainda pior. A dona da mercearia foi agredida várias vezes pelo criminoso. Jogou eu em cima daquele balcão ali e o balcão foi lá atrás. E é pesado aquilo ali. Ele me machucou tudo aqui atrás. E foi me levando pra lá e mandando eu calar a boca e dando revolvada na minha cabeça. Você não ficou com medo dele atirar, não? Nessa hora eu nem pensei. Nem pensei no perigo. Depois eu agradeci a Deus que eu estava viva. Por conta das agressões, a mulher machucou a orelha. Não sei até mesmo que não matou. Você acha que ele podia ter atirado? Podia. Se tivesse bala. Uma covardia. Do caixa, o criminoso pegou aproximadamente 300 reais. Com o dinheiro dentro de uma mochila, a dupla sai da mercearia e vai embora. A mulher fica em estado de choque. Ela abaixa a porta novamente, senta no chão e chora. O caso será investigado pela polícia civil de Três Corações. A imagem do suspeito que não escondeu o rosto vai ajudar na identificação dele e posteriormente do comparsa. Daqui pra frente, com muito cuidado, na hora de fechar, polícia vigiando, porque chega de ser assaltado. Não quero mais passar por isso. Na hora que você viu aquele rapaz mascarado, com roupa de esqueleto, você ficou assustada? Eu fiquei em pânico. Nossa, eu gritava. Eu gritei muito para as meninas me acudirem, né?